A relatividade especial é quase sempre apresentada por meio da dilatação do tempo e da contração do espaço, o que já foi abordado nessa série. Embora esses sejam conceitos perfeitamente corretos, eles refletem a tendência antiquada de tratar o espaço e o tempo como entes separados. Mas agora você vai perceber que a realidade é muito mais profunda. Para a teoria da relatividade, só faz sentido a relação interdependente entre o espaço e o tempo. Os dois se unem em uma entidade física, o espaço-tempo. Essa interdependência é descrita graficamente pelos diagramas de espaço-tempo, que não somente facilitam as análises dos movimentos relativos, como também nos permitem uma melhor ideia física do que seja o passado, o presente e o futuro. Olá, sou eu, Desfilete, e bem-vindo ao canal Verbo Científica. Nesse vídeo você vai ter o primeiro contato com os diagramas de espaço-tempo que consistem no palco para a atuação da teoria da relatividade. Mas antes de seguir, se inscreva no canal, pois aqui você vai encontrar conteúdos como este capazes de aprimorar a sua compreensão sobre o funcionamento do mundo. Ative também o seu sininho para nunca perder nenhum vídeo nosso. Imagine que Pedro Parado está parado na plataforma da estação enquanto Maria Móvel se move para a direita em relação à plataforma, junto com o vagão do trem no qual ela se encontra. Se fizermos um print do movimento em cada instante e empilharmos esses prints uns sobre os outros, eles formariam uma sequência que representaria o fluxo do tempo. Nessa sequência, tanto Pedro quanto Maria avançam em direção ao futuro, cada um desenhando seu próprio caminho no tempo e no espaço. Pedro segue uma linha vertical em direção ao futuro, enquanto Maria, que está em movimento, traça um caminho inclinado. Cada fatia desse esquema indica sua localização em um determinado momento. Pedro permanece no mesmo local do espaço, enquanto Maria se move para a direita. Essa construção que nos permite descrever simultaneamente o movimento de ambos os observadores é o que nós chamamos de espaço-tempo. Como já vimos nessa série, tanto o espaço quanto o tempo são ambos distorcidos e até mesmo mesclados um no outro devido ao movimento relativo. Na relatividade, não é mais verdade que o espaço e o tempo tenham significados separados e objetivos. O que de fato existe é o espaço-tempo. E a nossa divisão dele em espaço e tempo é apenas uma convenção útil. Aliás, uma das principais razões pelas quais a relatividade tem a reputação de ser difícil de entender é que todas as nossas intuições nos treinam para pensar no espaço e no tempo como coisas separadas. Considerando isso, fica clara a importância da geometria do espaço-tempo e por que ele deve ser explorado em detalhes, assim como faremos nesse e nos próximos vídeos dessa série. Note que o movimento de Maria, analisado aqui, é descrito a partir do ponto de vista de Pedro, que está parado na plataforma da estação. Mas como seria o espaço-tempo ao analisarmos o movimento do ponto de vista de Maria? Para obtermos um esquema simétrico, basta deslizarmos todos os prints um após o outro para colocá-lo no centro da cena. Assim, no referencial de Maria, ela e o vagão estão parados e Pedro é quem parece estar se movendo para trás. Ao analisar dessa forma, tudo o que fizemos foi realizar uma transformação de Galileu. O deslizar dos prints representa a mudança de um referencial para outro. Note que essas noções de espaço-tempo não são exclusivas da relatividade especial. Elas são válidas também para a mecânica newtoniana e poderiam até mesmo ter sido empregadas desde o século XVII, quando os físicos já compreendiam bem o que era movimento relativo. Para Pedro, é Maria que está em movimento. Mas para Maria, é Pedro quem se move. Nenhuma dessas duas afirmações é mais válida do que a outra. O movimento é relativo. Uma ideia que fica ainda mais nítida quando aí examinamos a luz do espaço-tempo. Grande parte da intuição que temos sobre distâncias, tempos e velocidades, por exemplo, simplesmente não funciona na relatividade da mesma forma que funciona na física clássica. E é por isso que o espaço-tempo consiste em uma ferramenta matemática tão útil para nos ajudar a entender este novo cenário. O espaço-tempo consiste em um contínuo quadridimensional com três dimensões espaciais e uma dimensão temporal. Um ponto no espaço-tempo representa um evento, um acontecimento, uma ocorrência física que pode acontecer num lugar definido do espaço e num instante definido do tempo. Tais eventos podem ser, por exemplo, o piscar de fleches, a colisão de dois foguetes ou a explosão de uma estrela. Da mesma forma que o espaço é a coleção de todos os lugares ou posições, o espaço-tempo é a coleção de todos os acontecimentos ou eventos. Ao considerar o espaço-tempo como um conjunto contínuo de quatro dimensões unificadas, surgem questões sobre a sua natureza. Ele é plano ou ele é curvo? Ele é estático ou dinâmico? Ele é finito ou infinito? Como modelar ou mapear o espaço-tempo? É para isso que foi concebido o diagrama de espaço-tempo. O modelo de Minkowski, por exemplo, descreve o espaço-tempo plano, estático e infinito. Albert Einstein, ao longo de uma década, investigou como incorporar a gravidade à sua teoria e veio a perceber que o espaço-tempo pode também ser curvo e dinâmico. E é justamente essa curvatura o que nós chamamos hoje de gravidade. Essa ideia revolucionária resultou na teoria da relatividade geral. Assim, a relatividade especial trata de um espaço-tempo estático e plano, enquanto que a relatividade geral lida com um espaço-tempo dinâmico, onde a curvatura gera gravidade. Como eu mencionei, para estudarmos eventos e processos de interesse que ocorrem no espaço-tempo, precisamos saber como mapeá-lo usando um mapa matemático que projetamos sobre o espaço-tempo real, ou seja, usando um diagrama de espaço-tempo. Na prática, um diagrama de espaço-tempo é um gráfico que registra toda a história de um evento ou processo. Nele, podemos representar graficamente as coordenadas espaciais e temporais de muitos eventos em um ou mais referenciais inerciais. Por simplicidade e clareza, os diagramas com frequência apresentam apenas a componente temporal e uma única componente espacial, em vez de três. Com isso, sua aparência se torna bidimensional e muito mais simples de analisar. A limitação de um diagrama espaço-tempo bidimensional é que ele se restringe a eventos ou movimentos que, embora possam ocorrer em qualquer instante, estão restritos apenas ao longo de uma única direção no espaço. Essa simplificação, contudo, não afeta de forma alguma a compreensão dos fenômenos físicos envolvidos. Os diagramas de espaço-tempo ressaltam que não podemos separar o espaço do tempo, uma vez que eles estão inerentemente entrelaçados. Esse entrelaçamento, como vimos antes, é expresso em termos matemáticos pelas transformações de Lorentz, que, como mostrarei a seguir, tem um papel crucial na construção desses diagramas. Todos os fenômenos relativísticos que discutimos até agora nessa série envolvem movimentos relativos limitados a uma única direção. Além disso, todos os movimentos entre os referenciais eram uniformes, sem a presença de efeitos gravitacionais. Esta condição física é um caso mais simples e pode ser descrita por um diagrama espaço-tempo especial, o diagrama de Minkowski. Seu nome é dado em homenagem a Hermann Minkowski, que foi um matemático polonês e ex-professor de Einstein, e que deu uma interpretação elegante para a relatividade em termos de um espaço-tempo quadridimensional. Minkowski foi o primeiro a perceber que as transformações de Lorentz poderiam ser melhor compreendidas no contexto de um espaço não euclidiano. Ele foi o primeiro a propor a união do espaço e do tempo num único espaço-tempo unificado. Ao fazer isso, ele lançou grande parte do trabalho matemático que compõe a base formal da relatividade especial e geral. Ele concebeu o que hoje é conhecido como o espaço-tempo de Minkowski, que é a arena onde a relatividade especial acontece. Diferente de um gráfico de trajetória, onde cada eixo mede a distância e cada ponto nada mais é do que uma localização no espaço, um diagrama de Minkowski apresenta um eixo espacial e um eixo temporal, e cada um de seus pontos não é mais uma mera posição no espaço, mas sim um acontecimento, um evento físico. Naturalmente, a localização espacial de cada evento é marcada ao longo do eixo espacial, enquanto que a sua localização temporal, ou seja, o instante no qual o evento ocorreu, é marcada ao longo do eixo vertical. Em outras palavras, o eixo X é o conjunto de eventos que existem simultaneamente, no mesmo instante. Esse eixo é o que poderíamos chamar de agora. Por outro lado, o eixo T é o conjunto de eventos que acontecem no mesmo lugar, um eixo que poderíamos chamar de aqui. Na relatividade especial, lidamos com velocidades muito elevadas, o que implica que o tempo que o objeto gasta para percorrer distâncias cotidianas é muito curto. Para se ter uma ideia, o tempo que a luz leva para percorrer 30 centímetros é de apenas um nanosegundo. Com isso, quando tentamos esboçar um par coordenado tempo e espaço para um dado evento no diagrama, usando unidades convencionais como segundos para o tempo e metros para o comprimento, a linha que representa o movimento desse corpo terá uma inclinação tão baixa que seríamos incapazes de distingui-la do próprio eixo X. É por essa razão que nos diagramas de espaço-tempo, o eixo vertical não descreve o tempo propriamente dito, mas sim o tempo multiplicado por uma constante, a velocidade da luz. A velocidade da luz converte unidades de tempo em unidades de espaço. Assim, podemos usar a mesma escala e as mesmas unidades para ambos os eixos. A partir daí, a nova coordenada de tempo passa a ter dimensões de distância também, e nós a interpretamos como a distância que a luz percorre no tempo especificado. Dessa forma, quando uma partícula viaja por um valor CT igual a 3 metros, dizemos que ela viajou por 3 metros de tempo, ou seja, por um tempo equivalente ao que a luz gasta para viajar 3 metros. Esse diagrama mostra 4 eventos diferentes. Os eventos A e D, por exemplo, ocorrem no mesmo local, na posição X igual a 2 metros de espaço, mas em momentos diferentes. Enquanto A ocorre em T igual a 2 metros de tempo, o evento D ocorre no instante de meio metro de tempo. Note que o intervalo de tempo poderia ser medido com qualquer um dos relógios, mas é o relógio 2 que determina o intervalo de tempo próprio, já que este relógio está na mesma posição em que ambos os eventos ocorrem. Nesse referencial, os eventos A e B ocorrem em locais diferentes, mas ao mesmo tempo. Por fim, o evento C ocorreu em algum instante no passado, pois CT é igual a menos 1 metro de tempo. Nesse vídeo, você teve contato com as características básicas de um importante instrumento matemático crucial para a relatividade, o diagrama de espaço-tempo. Em particular, eu discuti o diagrama de Minkowski, que descreve especificamente a relatividade especial. Mas saiba que tem um aspecto ainda mais importante dos diagramas que eu só vou apresentar no próximo vídeo, as linhas de mundo dos objetos. Esse vídeo termina por aqui. Se gostou, dê um like agora e se inscreva no canal. Tenha verbo científica. Abraço e até a próxima.